A CIDADE NO BRASIL 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 A direita dos patos, é? Sim, mas lá para cima é um perigo. Ah, estou a ver. Está ali. Está ali o artista. A Chiquinha, não é esta? Este é o... A Chiquinha está aqui. Vou até a... O que disse? Agora não o vejo. Estou a vê-lo. Está? A esquerda. Olha, está à frente do... Do... coisa... do Osepio. O Osepio voltou para trás agora e ele está ali. E vem ele. Mergulhou. Não. Olha. Ele mergulhou. Está ali à frente. Mordi as patas da... Não, não, não. Eu estou aqui a filmá-lo. Estou a acompanhá-lo. Se ele viesse para aqui e viesse... Mas estás a vê-lo, não? Não. Isto está a ir no sentido... está a ir para o lado esquerdo. Mas já deve estar muito longe dos patos. Já vi. Ah, já vi. Ah, agora está a banar. Está a banar. Está a banar. Está bom eles todos ter com ele outra vez. Agora ele vai passar mais para a direita. Estou a ver. Estou a vê-lo ir para a direita e os patos para a esquerda. É. Mas eles vão ter com ele. Olha. Olha. Era o... O azébio estava a ir para lá. Mas voltou. Não. Os patos vão ter com ele. Não. Mas... Não estou próximo. Estão bom, olha. Estão bom eles, olha. Estão lá perto, olha. Mas param. Mergulhou. Foge. Olha. Olha. Vamos lá.